Às vezes cai um tema que você conhece. Às vezes cai um tema relacionado à sua área de trabalho, à sua área de atuação. Às vezes você fala, eu conheço isso aí. E aí o que acontece? Você lê lá a questão, você fala, não, não é isso não. Eu sei que tal coisa é tal coisa. Não interprete. Se pudesse te dar um conselho para você levar dessa aula aqui, era esse, não interprete. Se você não me conhece, se você está chegando aqui agora nessa live aqui, eu sou o Simon e o que eu faço aqui é te ajudar e te treinar para passar no teste do Wired, mesmo que seu inglês não seja avançado. Então, se você não me conhece, se você está chegando aqui agora, recebeu o link de alguém que está chegando aqui nessa live, começa a me seguir aqui no Instagram para você não perder dicas sobre isso. Depois você vai querer lembrar, não vai conseguir lembrar o nome do Instagram. Começa a seguir aí. Bom dia, Rafael. Como vai você, meu caro? Seguinte, hoje eu vou falar de uma coisa com vocês aqui que é muito importante, que é que tipo de questão que cai no teste do IELTS? Já parou para pensar? Que tipo de questão que vai cair na prova do Listening? Que tipo de questão que vai cair no Reading? O que eu tenho que prestar atenção nesse tipo de questão? Que tipo de questão que cai no Writing, no Speaking? O que eu tenho que prestar atenção na hora de entregar minha resposta para o examinador? É isso que a gente vai ver nessa live aqui hoje, tá? Porque você pode interagir, você pode fazer pergunta ao Caio ali, bom dia, meu cara. Inclusive, eu já falo com vocês. Se vocês forem tendo dúvidas, né, enquanto eu vou explicando aqui os tipos de questão, pode fazer aqui nos comentários a sua dúvida, pode perguntar ali, que eu vou e vou respondendo vocês durante a live aqui, beleza? Bora começar então? Deixa eu beber meu café aqui. Sabe que mineiro e café é uma coisa que não separa, né? Tem algum mineiro aqui na live assistindo aqui? Tem que estar tomando um café aí, que senão não é um mineiro legítimo, um mineiro nativo, né? Muito bem, vamos lá. O que é o negócio que a gente vai falar hoje sobre os tipos de questões, né? É muito importante que a gente não só descubra, né? Óbvio que você tem que descobrir, tem que saber o que é, mas você tem que saber como que funcionam essas questões. Ah, o Bruno ali, ó, mineiro. Um abraço para você, né? É muito importante que a gente saiba os tipos de questão que vai cair na hora do teste do Wires, porque quando você vai para a prova com esse entendimento, bom, eu já sei que no listening vai cair tal, tal, tal tipo de questão para mim. Eu já sei que lá no reading vai cair tal, tal, tal tipo de questão para mim. Quando você vai para a prova com esse conhecimento, o que acontece? Você não vai ser pego de surpresa. Você não vai chegar lá e tomar um susto, você vai dizer, meu Deus, como é que eu faço essa questão? Porque você já sabe o que você está esperando. Então é muito importante que a gente aprenda a reconhecer os tipos de questões que vão cair na hora da sua prova e o que você tem que prestar atenção nelas, tá? Por exemplo, quando você vai, eu falei isso já nas lives anteriores, né? Quando você marca o seu teste, você pode escolher fazer o speaking, que é a parte da conversação com o seu examinador, né? Você pode escolher fazer o seu speaking antes ou depois das outras habilidades, que é o listening, reading e writing, né? Sua habilidade de ouvir, sua habilidade de ler e sua habilidade de escrever. Você pode fazer o speaking, que é a habilidade de falar, antes ou depois dessas outras. Mas essas três, listening, reading e writing, elas vão ser sempre juntas, uma atrás da outra. Listening, reading, writing, nessa ordem. Não muda, não. E aí, o que que acontece? Quando você vai fazer a prova, né? Esse primeiro bloco do listening, reading e writing, ele é você com você. O que que eu tô querendo dizer com isso? Você com você, né? Você vai sentar ali na frente do computador, ou você vai sentar ali com a sua prova impressa, e é só você. Você tem que lidar ali com o que você sabe, com a sua ansiedade, seu nervosismo. Quando você vai pro speaking, aí já não é mais você com você. Tem o examinador sentado ali na sua frente, te fazendo as perguntas. Então ele te perguntou, você já tem que responder. Não é igual lá no writing, por exemplo, que você viu perguntas e fala, ah, deixa eu ver aqui, o que que eu falo? Você tem um tempo pra pensar, é você com você administrando aquilo ali. No speaking é diferente, você e o examinador. Então é importante a gente saber isso, porque o que que acontece? Opa, peraí. Pra você não chegar lá e tomar esse tipo de susto, tá? O que que você faz em cada prova, ou como que vai ser, o que que você vai receber. E isso acaba influenciando, sabe o quê? Uma coisa, duas coisas, na verdade. Tempo e performance. Sabe o que são coisas diferentes? Tempo e performance. Olha só, se você não conhece as questões, se você não sabe como que você vai abordar aquela questão, você vai perder tempo. E tempo é uma coisa muito relevante no teste do IELTS. Lá no reading, por exemplo, né, pensa só, são 60 minutos para responder 40 questões. Significa que se você dividir ali o tempo que tem de prova pra cada questão, dá um minuto e meio pra cada questão. Já pensou? Diz aí pra mim, ó, vocês que estão aí, a clorinha, o nascimento. Diz aí, você acha que um minuto e meio pra resolver a questão é muito ou pouco? O que que vocês acham? Escreve aí pra mim. O que que vocês acham? É pouco, né? Um minuto e meio tem aquela pressão, tem ansiedade, tem o nervosismo de você errar alguma coisa porque você tá nervoso. Então a gente tem que saber como que vai responder essas questões pra gente cortar esse obstáculo do seu caminho, né? Que é o obstáculo de controlar o tempo. E uma outra coisa que afeta quando você não sabe o tipo de questão é a sua performance. O que que é performance, né? É a sua capacidade de atingir determinado resultado com uma certa eficiência. Quanto maior é a sua performance, significa que mais eficiente você é chegando naquele tipo de resultado. Pegou a ideia aqui? Do que que é performance? Quanto maior é a sua performance, mais eficiente você é chegando naquele resultado que você espera. E aí como que afeta isso? É muito simples, né? Se você não sabe o que que vai cair pra você... Não o que que vai cair, né, a matéria, mas se você não sabe o tipo de questão, como eles vão te cobrar isso, isso afeta a sua performance. Porque você já perdeu aquele quesito ali de estar pronto pro teste. Você vai ser pego de surpresa. Então cuidado com isso, tá? A gente tem que domar, né, esses parâmetros aí que são tempo e performance, tá? E isso a gente faz aprendendo a resolver questões. Vou contar uma história pra vocês. Deixa eu só ver aqui que acho que alguém já perguntou alguma coisa. A Aline, ele, ó. Tu recomenda, você é do Sul, né? Só de falar esse tu aí, eu já sei que você é do Sul. Fala aí, é Curitiba e o Grande do Sul, o que que é? Tu recomendas que a gente faça o teste de speaking antes ou depois dos outros? A Aline, excelente pergunta, tá? A gente tem que avaliar o que é melhor pra você. E quando eu falo que a gente tem que avaliar o que é melhor pra você, o que que eu tô querendo dizer? A gente tem que avaliar com qual estratégia você performa melhor. Será que você performa melhor fazendo o speaking primeiro e depois as outras? Ou você performa melhor fazendo as outras e depois o speaking? Entende? Não tem uma resposta que seja igual pra todo mundo, tá vendo? Então a gente tem que analisar o que seja melhor pra você. Vou te contar um exemplo. Vou te contar uma história pra te dar um exemplo disso aí. Eu sei, não sei se você sabe, vocês que estão aqui assistindo, mas quando eu tava no Brasil, eu treinava pra Polícia Federal. Eu fazia concurso pra Polícia Federal. Eu era concursado, né? Trabalhava no Tribunal de Justiça, mas eu queria ser policial federal. E aí tinha uma maldita de uma prova de natação. Quem faz natação? Tem alguém aqui que faz natação? Eu te falo a verdade, eu detestava aquele negócio. Por quê? Porque eu tava fazendo a natação ali só pra prova da polícia. E aí no horário que eu fazia, tinha um pessoal lá que tava fazendo a natação por prazer, né? Nadava tranquilo, feliz. Eu não, tava ali no caos. Então, eu lá nadando um dia, eu vi o povo chegando na beirada da piscina e fazendo aquela virada olímpica. Já viu a virada olímpica? Que eles vão nadando por baixo da água, chegam lá, dá uma reviravolta e volta. Aí eu olhei pro meu instrutor e falei assim, Ô, Fernando, eu não tenho que fazer essa virada aí não, porque eu tava fazendo a simples, né? Eu chegava, encostava na borda da piscina, virava e voltava. Aí ele falou assim, Simon, não sei, vamos testar pra ver a sua performance? E aí ele foi lá e falou assim, ó, você vai fazer umas voltas com a virada olímpica e você vai fazer umas voltas com a virada simples. No meu caso, eu performei melhor fazendo a virada simples. Eu encostava, empurrava e voltava. Então, pra você, é a mesma coisa, tá? Tente analisar em qual das situações você performa melhor, tá joia? Deixa eu ver. Olha lá, Rio Grande do Sul, né? Sabia. Vamos lá. Aí o que que acontece? Eu ia contar uma história pra vocês dessa coisa de você saber o tipo de questão que você recebe e como isso afeta a sua performance. Olha só que massa isso aqui. Eu falei que eu preparava pra concurso policial, né? E aí, eu fiz três concursos da PF. Três concursos da Polícia Federal no Brasil. O primeiro eu fiz assim que eu saí da faculdade. Lá em 2009, formei em direito, né? Assim que eu saí da faculdade, eu fiz. Na minha cabeça, o que que eu pensei? Ah, acabei de sair da faculdade, tá tudo fresco aqui, eu sei as questões. Mas, nem a nota mínima eu consegui. Nem a nota mínima. Aí foi aquele primeiro choque, porque eu falei, porra, mas eu conheço a matéria, eu sei a matéria, como é que eu não acertei essa questão? E aí, a gente já começa a perceber que não é sobre saber a matéria, é sobre saber resolver a prova do concurso. Pegou a similaridade aqui com o IELTS? Não é só sobre saber inglês, é sobre saber resolver o teste do IELTS. Enfim, aí eu estudei mais, preparei mais, fiz mais prova, e aí na segunda prova, eram 500 vagas, eu consegui ficar em 704. Eu fui aprovado, mas eu não fui classificado, eu não fiquei dentro das vagas. Eu falei, diz grama. Aí na minha terceira vez eu mudei a minha estratégia. O que que eu fiz? Eu já sabia a matéria. No caso de vocês, já saber inglês, né, ou aprender inglês. Eu não sabia que tipo de questão que me esperava na prova, como que eu resolvi aquele tipo de questão. E aí eu me dediquei nessa última vez totalmente pra resolver a questão. E eu lembro direitinho que nesse ano, dessa terceira tentativa, durante o ano inteiro eu fiz 9.989 questões. Esse número, 9.989 questões. O que que aconteceu? Chegou lá na hora da prova, tinham 98 mil candidatos nesse concurso que eu fiz. Foi de 2012. 98 mil candidatos. Na hora da prova, a primeira etapa, eu fiquei em 33º. Olha só que diferença, né? 33º. Não porque eu tivesse uma inteligência. Nada. Foi o treino que eu fiz focado na prova. E isso mudou o jogo. E aí é isso que eu tento trazer pra vocês aqui. Quando eu falo que conhecer as questões que você vai enfrentar, altera e afeta a sua performance positivamente, tá? Então tenham isso em mente. Vocês focarem em saber que tipo de questão que vocês vão receber. Como que resolve esse tipo de questão. O que que você tem que prestar atenção nesse tipo de questão, tá? Que a gente vai abordar agora. Vou pegar a parte com parte. Listening, reading, writing e speaking, tá? Deixa eu ver aqui que acho que alguém tinha mandado uma pergunta aqui também. Caio, após aprovação do teste, vale quanto tempo? Dois anos, Caio. Vamos lá. Aí o que que acontece? O que que a gente tem que saber aqui? Então você fala assim, mas sabe, então tá, beleza. Se eu tenho que saber o tipo de questão, compensa muito mais eu ficar fazendo o simulado da prova, não? O que que vocês acham? Aí eu vou te falar assim, ó. Não. Sabe por quê? E aqui é um dos erros, né? Do pessoal que só fica focando em simulado. Que não consegue. Por quê? Porque fazer simulado não é estudar tipo de questão. Fazer simulado não é estudar tipo de questão. Olha só isso que eu tô falando. Você foca em ficar fazendo simulado ali, mas você não foca em estudar a questão. Entende? Estudar o tipo de questão. Como que resolve aquela questão. O que que eu tenho que prestar atenção naquela questão. São coisas diferentes. Fazer simulado é importante? Muito. Muito importante. E existe um momento da sua preparação que você vai ter que focar nisso. Tá? Lá, quando você chegar lá, eu vou mostrar pra você a planilha de preparação com a reta final, né? Quando você chega na reta final ali, tem uma lista de simulados pra você fazer. Só que até você chegar lá, você tem que estudar o tipo de questão. São coisas diferentes, tá? Então cuidado com isso aí pra você não cair neste erro, beleza? Não é de qualquer jeito que faça simulado. Eu vou te ensinar. Mas nessa aqui de hoje a gente vai ver os tipos de questão. Bora lá, então? Eu vou começar falando do listening. O que que acontece? No listening, você vai passar por quatro partes, né? O teste do listening do IELTS, ele tem quatro partes. O áudio, ele tem ali mais ou menos uns 30 minutos, né? Às vezes é um pouco menos, às vezes é um pouco mais. O áudio tem ali 30 minutos. E durante esses 30 minutos, tem quatro partes pra você responder dentro do listening, tá? Ele divide o teste ali em quatro espaços, né? Em cada um deles, o tipo de questão são diferentes, tá? No primeiro espaço ali do listening, o que que você pode esperar ali? Ali você vai receber uma conversa simples. O que que é conversa simples? Um diálogo simples. Geralmente é uma pessoa ligando pra outra pra pedir informações básicas. Às vezes é o endereço, às vezes é o número de telefone, esse tipo de conversa, tá? Essa parte é, teoricamente, a parte mais fácil do teste. Depois, você vai para a segunda parte do listening. Aqui, já é um monólogo, presta atenção, monólogo em contexto social. O que que é monólogo? É quando só tem uma pessoa falando. Então, é um monólogo em contexto social. Às vezes vai ser uma pessoa te dando instruções sobre um mapa, instruções sobre como chegar em algum lugar. Vai ser uma pessoa só falando. Depois, você vai pra parte três. Aqui, já é uma conversa complexa. O que que é uma conversa complexa? Conversa complexa, aqui pro teste do IELTS, né? É uma conversa que pode ter até quatro pessoas ao mesmo tempo. Quatro pessoas ao mesmo tempo. Essa aqui, eu diria que é onde o nível de dificuldade, ele dá um salto, né? Pra cima, né? Que fica realmente mais complicado. Porque, às vezes, você tem um professor conversando com três alunos, ou dois alunos conversando com outros dois alunos. Então, aqui, você tem que ficar prestando atenção em muita informação ao mesmo tempo, tá? E, no final, a última parte, é um monólogo em contexto acadêmico. Lembra que lá na primeira era um monólogo em contexto social? Lá na última parte do listening, é um monólogo em contexto acadêmico. O que que significa isso? É uma palestra. Você vai ouvir alguém dando uma palestra sobre algum assunto, e aí você vai ter que ir ali prestando atenção nas informações e respondendo. Agora, os tipos de questão que você vai receber durante o teste do listening, você pode receber. Anota aí, ó. Questão do tipo múltipla escolha. O que que é o múltipla escolha? É aquela questão que você tem uma série de opções pra você escolher. Você tá ouvindo o áudio, você tem que ler a pergunta, ler as opções, decidir qual é a correta e marcar. Ao mesmo tempo. Olha que desafio, né? Porque o áudio não para. O áudio não para de tocar. Então, isso é um desafio. Tem as questões de múltipla escolha, tem as questões de correspondência. O que que é questão de correspondência? Eles vão te dar uma lista de situações, ou uma lista de lugares, ou uma lista de itens, e de cá vai ter uma outra lista pra você relacionar aquelas informações. Qual lugar que tem aquela informação, ou qual item que tem aquela informação da outra lista. Esse aqui também é bem desafiador, né? Consegue perceber o que que tá acontecendo? Enquanto você tá ouvindo o áudio, você tem que prestar atenção no áudio, e ainda prestar atenção nas informações das duas listas, pra você conseguir relacionar elas. Isso acontece bastante no teste do IELTS, tá? Tem um outro tipo de questão que você vai receber, que é o tipo de diagrama ou mapa. O que que é isso? Lá na parte 2, né, que é aquele monólogo social, alguém te dando uma instrução, vai ter uma foto pra você. Uma foto de um local, uma foto de um mapa, uma foto de um diagrama, e vai ter alguém dando instruções sobre aquilo ali. E aí embaixo você vai ter questões pra você responder conforme as informações que você tá recebendo, tá? Também temos ali, no teste do listening, o tipo de questão de preencher lacunas. E aqui, o preenchimento de lacunas, né, ele pode ser simples, que simplesmente vai ter uma frase com uma lacuna pra você preencher com a informação, ou vai ser um formulário. Vai ter um formulário ou uma tabela lá com algumas informações já preenchidas, e você tem que ir completando as lacunas dentro daquela tabela. E isso pode acontecer. Me diz aqui, você que tá acompanhando, você sabia que tinha esse tipo, tudo de questão no teste do listening? Responde aí pra mim, me fala aí. Se você já sabia que no teste do listening tinha tanto tipo de questão diferente assim. Me fala aí, pra eu poder saber qual que era a sua expectativa, né, do teste do listening. Me diz aí. Eu vou te falar o que é importante você prestar atenção no teste do listening, tá? Mas antes eu quero saber de você. Me diz se você já tava ciente que ia ser assim o seu teste. Ó, o Caio não sabia. O Caio tá falando, ele não sabia não. Pois é, é tenso, né? Olha lá, a Morgana também. Morgani, né, desculpa. Morgani ou Quebec, né? Que bacana o seu perfil. Pois é, isso é muito relevante, tá? Agora, outra coisa. É, o que que você tem que prestar atenção durante esses tipos de questões, né, do listening? Duas coisas principais que eu vou deixar aqui pra você. Óbvio que tem mais coisa, né? Tem técnica pra você aplicar em cima dessa questão. Mas, em termos de prestar atenção, tem duas coisas principais aqui. Uma. Em qualquer momento do teste do listening, pode ter uma informação lá assim, ó. Não escreva mais que duas palavras. Não escreva mais que três palavras. Pode ter isso lá. Por exemplo, você tá lá no tipo de questão de preencher lacuna dentro de uma tabela. Aí tá lá assim, ó. Write no more than three words. O que que significa isso? Não escreva mais que três palavras. Você tem que prestar atenção nisso. Sabe por quê? Porque se tá falando ali pra você não escrever mais que duas palavras, não escrever mais que uma palavra, e você vai lá e escreve duas, três, na sua lacuna, O que que acontece com você? Pau! Errou aquela questão. Mesmo que uma das palavras que você tenha colocado seja a palavra certa. Errou. Por exemplo, vamos supor que a lacuna que tava lá, né? A resposta era desconto, tá? Tá lá a informação na frase assim, a empresa fornecerá tarará para clientes. E aí a resposta era desconto. Porque lá em cima tava escrito assim, ó. Write no more than three words. more than one words. Não escreva mais que uma palavra. Então era desconto. Aí você foi lá e escreveu assim, ó. Desconto para tarará clientes. Errou a questão. Mesmo que você tenha escrito ali desconto, que era parte, que era a resposta, você escreveu duas palavras. E isso te fez cortar a resposta. Então cuidado com isso. Cuidado com o comando da questão, tá? Isso é muito comum de acontecer. Beleza? A segunda coisa que você tem que prestar atenção é números e spelling. Números e spelling. Se eu pudesse falar umas 30 mil vezes na sua cabeça, números e spelling, eu falaria. Sabe por quê? aqui muita gente cai. Ah, mas número em inglês eu já sei. Será mesmo? Será mesmo que você está preparado para ouvir o número de telefone inteiro, com sotaque britânico e a pessoa trocar o número no meio da conversa? Será? Será que você está preparado para pegar aqueles números que são críticos, né? O que é o 1330, 1440, 1550? Será que você está preparado para isso? Entende? É muito complicado. E o spelling também. O que é spelling? Spelling é a grafia da palavra, tá? Spelling é a forma que você escreve, a grafia da palavra. No inglês britânico, as letras têm um som diferente do inglês americano. Por exemplo, vou digitar uma letra aqui para você, ó. Essa letra aqui, ó. Como que vocês falam? Pronuncia aí para você. Para você aí. Pronuncia aí. Provavelmente, essa é a letra A. Você foi lá em inglês e falou EI. EI. Está certíssimo. Não tem nada errado aí. EI. Está certo. Só que isso é no inglês americano. No inglês britânico vai ter uma diferença aí e aquilo ali vai soar mais como AI. AI. Consegue perceber uma diferença? AI. Você está pronto para pegar as letras J, G? Olha para você ver. A letra J, que é o J, soa como G em inglês. A letra I, que é o E, soa como a letra I no português. Olha a loucura. Você está pronto para isso? Então, cuidado com spelling e número. Beleza? Antes de eu partir para o reading aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Teve alguém que mandou perguntas aqui. Deixa eu ver. Isa Gomes, estou nos Estados Unidos há um ano e meio e ainda não me sinto preparada, mas vou com medo mesmo. Vou fazer por aqui amando suas dicas. Que bacana saber que você está curtindo aqui, está gostando. A questão toda é se preparar para a prova. Essa é a questão, Isa. Não é só saber inglês. Então, eu entendo isso aí que você fala, né? Já estou aqui há um ano e meio e não me sinto preparado. Duas coisas para você. Primeiro, a gente nunca vai se sentir 100% preparado. Se você está esperando a hora perfeita para fazer, ela nunca vai chegar. Você vai ficar esperando eternamente. Não existe a hora perfeita. Você tem que ir lá e fazer. só que não é fazer de qualquer jeito. Você tem que conhecer as técnicas, aprender as técnicas que você vai aplicar na hora da prova, treinar essas técnicas e ir lá e fazer. Beleza? Que bacana saber que eu estou te ajudando nessa jornada aí. Já fiz um treinamento, a pessoa espele em cartão de crédito. Pois é. É tenso. É tenso o pessoal que fica falando ali, né? Morgana. Suas lives estão me ajudando muito no meu planejamento inicial de estudos em inglês. Você está muito mais preparada para a prova do IELTS. Que bacana. Já escolhi meu professor quando chegar o momento. Legal. Tamir, estou na Irlanda e vou fazer meu IELTS semana que vem. Deus do céu! Aprendo muito com você. Que bacana. Que bacana. Vamos lá. Vamos tocar o terror aqui que a gente tem muita coisa para ver ainda, tá? Deixa eu só apertar esse negócio aqui. Espera aí. Aí. Foi. Ó. Vamos falar agora do speaking, né? O tipo de questão que você vai receber lá na prova do... Que speaking? Reading. O tipo de questão que você vai receber lá no reading que vem logo depois do listening, tá? Reading é a prova que vem imediatamente depois do listening. E se você viu a live de ontem, você já viu eu falando que é imediatamente mesmo, tá? Não tem tempo para parar aí no banheiro, não. Acabou o listening, eles já começam o reading. Acabou o reading, eles já começam o writing. Não tem tempo, tá? Então vamos lá. No reading, o que acontece, né? Você vai passar por três sessões. O listening lá, lembra que ele é dividido em quatro sessões? Aqui no reading, essa divisão é em três partes, tá? Você vai passar por três partes e em cada uma dessas partes você vai ter textos de níveis diferentes para você analisar, tá? Começa ali na parte 1, os textos mais simples, os textos menores, depois isso vai aumentando progressivamente até o momento que você vai pegar uns cacete de texto desse tamanho assim. É realmente muito grande, tá? E mais denso. Então cuidado com isso aí, né? E aí o tipo de questão que você recebe durante o teste do reading, ele varia, tá? Você pode receber todos esses tipos de questões que eu vou te falar em qualquer momento do seu teste do reading. Em qualquer momento, tá? Presta atenção. Primeiro tipo de questão que você vai receber, múltipla escolha. Igual tem lá no listening, aqui no reading também tem múltipla escolha. A diferença é que aqui você tem o texto para se basear, né? Então aqui você vai ter uma... vai ter questões de múltipla escolha. Também vai ter questões de preencher lacunas. E aí a mesma coisa, pode ser uma lacuna simples que vai ter a frase com a lacuna para você preencher, ou pode ser a lacuna em uma tabela ou em uma figura, em um diagrama, e você vai ter que ir preenchendo aquela informação ali, tá? Então múltipla escolha, lacuna, também tem aqui a questão de correspondência. Mesma coisa, vai ter uma listinha de palavras aqui, não palavras, é uma lista de itens que você tem que relacionar com outros que estão no texto. Então essa aqui já começa a ficar um pouco crítica, né? Porque você tem que fazer esse raciocínio de ficar correlacionando aquilo ali. Mas a correspondência não é tão complicada como a correspondência de títulos. Pish, o que é isso, Simon? Essa aqui eu diria que é onde a maioria falha, tá? Na correspondência de títulos. O que acontece nessa questão no reading? Eles vão te dar uns parágrafos gigantescos de texto para você ler, uns, sei lá, sete parágrafos gigantescos gigantescos de texto e aí depois lá na frente tem uma lista de títulos que são frases, né? Lista de títulos. Aí eles falam para você assim, corresponda ou relacione qual dos títulos representa qual parágrafo. Pegou? Você vai decidir, por exemplo, aquele parágrafo primeiro. Qual desses títulos aqui que resume aquele parágrafo primeiro? Qual desses títulos aqui que resume o segundo parágrafo? Essa é a questão uma das mais desafiadoras no teste porque é muita informação dentro de um parágrafo para você tentar resumir ela ali em uma frase. Então essa é muito crítica. Existe técnica para resolver esse tipo de questão mas eu só estou te apresentando primeiro aqui os títulos para você ficar acquainted, né? O que é acquainted? Para você já ficar conhecendo o tipo de questão, tá? O último tipo de questão que você enfrenta lá no teste do reading é o de identificar informação. Como assim identificar informação? É o famoso true, false, not given. O que é true, false, not given? Esse eles vão te dar lá informações statements, né? São frases eles vão te dar afirmações e aí você tem que decidir se aquela afirmação é verdadeira falsa ou não encontrada no texto. Entende? vai ter o texto para você ler e aí vai ter informações sobre o texto e aí você tem que decidir se aquilo é true se é verdadeiro se está lá no texto falando aquilo se aquilo é false se não está falando aquilo no texto ou se está falando o contrário ou se aquilo é not given que é a informação que não tem no texto. Aqui o bicho pega. Aqui o bicho pega. Eu diria que os dois tipos de questões mais desafiadores são a correspondência de títulos e o true, false, not given. Tá? Cuidado com isso. o que você tem que prestar atenção na hora do teste do reading? Na minha visão tem duas coisas para você manter em mente quando você vai fazer o teste do reading. A primeira delas é o seguinte não tentar interpretar as questões com base no conhecimento que você tem do tema. Isso aqui acontece muito porque às vezes cai um tema que você conhece às vezes cai um tema relacionado à sua área de trabalho à sua área de atuação e às vezes você fala eu conheço isso aí e aí o que acontece? Você lê lá a questão você fala não, não é isso não eu sei que tal coisa é tal coisa não interprete se pudesse te dar um conselho para você levar dessa aula aqui era esse não interprete você vai ler o texto e você vai dizer mas na verdade pode ser que não pode ser nada de pode ser não interprete isso é muito perigoso você tentar ler aquele texto interpretar aquele texto com base no conhecimento que você tem do assunto cuidado com isso isso vai te derrubar no teste do reading não interprete às vezes as pessoas que tem um nível até menor conseguem performar melhor no reading do que quem já tem inglês avançado por quê? pessoa que tem inglês avançado já começa a interpretar o negócio ali não, mas na verdade isso aqui pode ser não tem nada de pode ser cara não é para interpretar pegou? segunda coisa do reading aqui guarda isso que eu vou te falar é impossível você errar o spelling no reading olha isso que eu te disse é impossível você errar a grafia o spelling no reading por quê? se você estiver fazendo a versão do computador se você estiver fazendo a versão do papel isso aqui não se aplica não mas se você estiver fazendo a versão do computador vamos supor que tem lá a questão de lacuna aí você achou a resposta no texto é tal palavra aqui o que você vai fazer? você vai selecionar a palavra com o mouse apertar o botão direito ctrl c que é copiar vai lá na lacuna ctrl v colar você não vai digitar nada não entende? você só vai errar você só vai arriscar errar se você se aventurar a digitar mas aí você faz sua conta tem risco eu estou te falando que é impossível você errar se você usar isso entende? cuidado com isso tá? ó antes de eu partir para o writing deixa eu ver aqui que alguém mandou perguntas aqui deixa eu ver onde consigo material para estudar só inglês britânico vou para o Reino Unido com vista e trabalho muito grato dedicar seu tempo muito bem bacana ó é isso é uma coisa muito importante ontem mesmo eu estava falando disso do sotaque britânico extremamente importante que é esse tipo de sotaque que vai cair na sua prova né a prova de proficiência do Oling tem esse tipo de questão também sobre o título é o do Oling tem umas particularidades ali tem um teste todo no computador e tal tem um negócio que eles traqueiam você ali se você olhar para o lado seu teste é cancelado porque você tem que estar sempre olhando para a câmera é o caos Bruno estou perdendo uma job offer no Canadá por conta do IELTS preciso de notas cinco e meia estou desistindo já cara é o que eu falo teve um outro aluno que foi tipo você eu tive vários alunos que tiveram nessa situação conseguiram a job offer e só precisaram do IELTS e aí para você a mesma coisa que eu vou falar para ele a prova dele é daqui duas semanas eu falei assim cara eu sei que esse momento de preparação do IELTS estudar é muito tenso porque é muita coisa que você tem que fazer é pressão é ansiedade mas meu esse é um momento muito pequeno comparado com tudo que você ainda vai viver na sua vida então na hora que apertar ai meu Deus está muito difícil estou ficando desesperado acho que eu vou desistir para foca no que você tem que fazer porque o que você vai viver depois que você conseguir passar no IELTS é muito maior é muito maior então cara senta a bunda na cadeira concentra aprende as técnicas treina as técnicas passa na prova e pronto entende? eu sei que esse momento é tenso porque eu já passei por ele eu também já fiz o IELTS eu precisei do IELTS para vir para cá então eu sei o que eu estou falando eu sei quando vocês falam ah estou passando por isso por isso eu também passei então eu sei que é difícil eu sei que é tenso mas pensa todo esse esforço porque quando você está no meio do turbilhão ali você não consegue enxergar depois do negócio e aí você fica preso naquela merda você fica ali envolvido com aqueles desafios pessoais dentro de você mas quando eu vejo de fora eu falo cara se você demorar aí sei lá cinco meses um ano um ano e meio na sua preparação bicho o que é um ano na sua vida você não vai morrer amanhã bom, talvez pode mas a gente não sabe mas se não acontecer nada demais você não vai morrer amanhã um ano na sua vida o que é um ano em relação a tudo que você tem para viver ainda bicho entende? dedica o tempo aqui passa tem gente que fala ah, mas é muito difícil para mim aprender inglês vai levar muito tempo eu falo assim para de frescura eu pergunto para a pessoa você é formado em alguma coisa? a pessoa fala ah sim, sou formado em engenharia sou formado em administração eu falo assim meu, você ficou quatro cinco anos numa faculdade estudando um negócio por que você não vai ficar seis meses um ano estudando inglês para você mudar sua vida? não faz sentido entende? por isso que eu falo tudo é questão de direcionamento você fica nessa ansiedade nesse estresse nesse rebusismo porque você não tem direcionamento quando você tem alguém que fala ó não faz isso aqui que você está fazendo faça isso, isso e isso e siga aqui é mais fácil, né? porque é objetivo você sabe o que você tem que fazer então, cara problema que está difícil problema que está ansioso que está nervoso é assim mesmo parabéns se está difícil parabéns se está certo o que você vai viver depois é muito maior e é bom que seja assim não tem aquela frase lá acho que Santa Teresa d'Ávila fala assim é justo que muito custe aquilo que muito vale olha a vida que você pode viver depois entende? então é óbvio que você tem que pagar esse preço agora beleza? deixa eu voltar aqui para ver porque um monte de gente mandou um negócio aqui deixa eu ver antes de eu seguir para o writing que a gente ainda tem coisa para falar deixa eu ver aqui ou eu poderia por gentileza repetir essa parte de copiar e colar a resposta seguinte no teste do reading você só vai errar a resposta lá de lacuna se você se aventurar a digitar porque se você achou a resposta no texto você vai selecionar ela botão direito no mouse copiar vai lá na lacuna botão direito colar copiar colar acabou não tem como errar não por gentileza qual é o inglês usado no Canadá? como assim? não existe um inglês usado no Canadá tá? isso aí cuidado é um mito óbvio que existe o sotaque canadense mas não tem isso qual é o inglês usado no Canadá bom, o meu inglês tem o sotaque mais puxado para o britânico tem gente que tem o sotaque mais puxado para o americano tem gente que tem o sotaque australiano tem gente que tem o sotaque brasileiro tem gente que tem o sotaque escocês tem gente que tem o sotaque nigeriano e tá tudo bem? então todos os tipos de inglês são utilizados cuidado com isso tá? não existe um jeito certo não difícil conciliar trabalho e estudo é difícil mesmo é isso mesmo o jogo é esse tá? a vida do imigrante é o IELTS piorado cara eu não acho eu não acho eu não acho é todo desafio vem com uma recompensa ali na frente todo desafio vem com uma recompensa ali na frente se você passar por aquele período de provação vai ter algo ali te esperando entende? deixa eu ver aqui o listening é meu maior desafio o listening é tenso isso mesmo o miss o listening é tenso mesmo porque você tem que fazer muita coisa enquanto o áudio tá rolando você tem que ouvir o áudio prestar atenção no áudio ler as respostas decidir qual que é acerto e escrever é tenso tá? bora vamos lá ver o writing aqui o que que acontece no teste do writing o writing como vocês já sabem tem duas partes a task 1 e a task 2 o que que é isso Simon? task task é uma tarefa então você tem a tarefa 1 e a tarefa 2 que é o texto 1 e o texto 2 tá? o que que acontece? no texto 1 você vai ter que escrever pelo menos 150 palavras e no texto 2 você vai ter que escrever pelo menos 250 palavras tá? se você for fazer o IELTS general training o seu texto 1 vai ser uma carta se você for fazer o IELTS academic seu texto 1 vai ser um relatório um report tá? mas sempre vai ser isso aí 150 palavras no mínimo 250 palavras no mínimo beleza? lá no IELTS é é general training o seu texto 1 ele vai ser uma carta e essa carta pode ser formal ou informal mas sempre vai ser uma carta aí eu pergunto aqui pra você tem vocês que estão aqui participando ali ó o Paulo por exemplo o Luana ali se eu te perguntasse assim ó você tem 100% de certeza de qual que é a diferença de uma carta formal pra uma carta informal você sabe dizer com 100% de certeza qual é a diferença de uma carta formal pro informal responde aí quem tá aqui participando responde assim sim, não ah eu tenho eu não tenho você tem 100% de certeza qual que é a diferença de uma carta formal ou uma carta informal deixa eu ver como é que vocês estão aqui você sabe diferenciar só lendo a questão chegou a questão pra você parte 1 ah essa carta é formal ou essa carta que eu vou escrever é informal você sabe diferenciar isso com 100% de certeza isso tem que ser algo que você bateu o olho ali e você já sabe a carta que você vai escrever alô a Isabela não o Caio as palavras mudam pois é o que que acontece existe um caso que a sua carta vai ser informal vou te falar aqui agora você nunca mais vai esquecer tá presta atenção quando o seu a questão falar assim ó escreva uma carta para um amigo acabou o seu texto vai ser informal essa é a diferença essa é a diferença sim o formal não pode ter gírias mas quando que vai ser formal isso que a gente precisa saber por isso que eu falo com vocês que é importante saber reconhecer o tipo de questão se você foi lá aí falou assim ó escreva uma carta para um amigo um amigo está indo te visitar e quer saber escreva uma carta para acabou é informal aí você pode usar todas as estruturas que demonstram que você está escrevendo uma carta informal todos os outros contextos vai ser formal pegaram? guarda isso que isso é extremamente importante se você já me acompanha aqui há algum tempo você sabe que eu faço lives de correção de redação né eu mando aqui para vocês um tema vocês escrevem mandam por e-mail e na hora que eu sorteio um para corrigir isso é as coisas que eu mais corrijo na hora das cartas a carta formal ou informal cuidado com isso tá deixa eu ver aqui fazendo writing pelo computador dá para ver a quantidade de palavras no texto igual vamos no Word no computador sim tem um contador de palavras lá você consegue ver tá beleza quando você vai fazer o relatório se você vai fazer o IELTS Academic aí é diferente no relatório você vai escrever um texto formal tá o seu texto no relatório sempre sempre vai ser formal cuidado com isso tá seu texto no relatório é formal tá vamos lá é o que que tem o que que é importante você prestar atenção aqui tá duas coisas que eu que eu vejo assim que é o mais crucial para você primeira primeira limite de palavras se ali tá escrito que você tem que escrever pelo menos 150 você tem que escrever pelo menos 150 se ali tá escrito que você tem que escrever pelo menos 250 você tem que escrever pelo menos 250 guarda isso na sua cabeça se você não atingir o mínimo você vai com 100% de certeza perder ponto por isso por quê? porque é um requisito do teste simples então cuidado com isso outra coisa clareza clareza entenda ponha na sua cabeça que o seu examinador do IELTS não quer um texto difícil ele quer um texto bom pegou a diferença? um texto bom não é necessariamente um texto difícil de ler pensa aqui comigo quantas redações você acha que o seu examinador do IELTS vai corrigir num dia? várias várias né a sua redação tem que ser a redação mais clara que esse cara vai pôr a mão no dia faz sentido isso aqui pra você? imagina que a sua redação é a última redação que ele tá pegando no dia o cara já tá cansado de ver redação aí chega lá a sua redação que é negócio truncado difícil complicado de ler você acha que isso te ajuda ou te atrapalha? a sua redação tem que ser a mais clara que esse cara vai pôr a mão no dia beleza? guarda isso na sua cabeça tá? antes de eu seguir pro speaking aqui que é a nossa última parte deixa eu ver aqui que eu acho que alguém tá mandando algumas coisas aqui não sabia que existem diferentes modelos para o IELTS gostaria de tentar um nível para aplicar para bolsas de estudo pós-graduação qual seria? provavelmente você vai ter que fazer o IELTS academic tá? que é pra estudos e aí no academic você vai ter que escrever lá na task 1 vai ser um relatório e na task 2 vai ser uma redação normal uma dissertação beleza? vamos lá vamos partir aqui pro speaking agora o negócio muda de figura né? porque no speaking lembra que eu falei lá no início que no listening no writing no reading é você com você no speaking isso muda porque agora você tem um examinador na sua frente o cara tá sentado ali na sua frente pra poder analisar você vamos ver aqui que é os tipos de redação ali ó Antônio Tafarel ó que nome massa cara será que o pessoal que é mais novo agora lembra do Tafarel? será que seu nome você chama Tafarel por causa do Tafarel? goleiro? ó pode usar um template para redação para quem quer apenas seis cara de verdade ó não faça isso por que que eu fiz isso? pra enfatizar pra você o quão importante é você não usar templates ou modelo decorado presta atenção duas coisas pra você primeira se o seu examinador perceber que de alguma forma você decorou aquilo ali usou um modelinho pau ele vai te cortar ponto com certeza absoluta segunda coisa você falou pra quem quer apenas seis bicho seis não é fácil seis não é fácil tá então apesar de seis não ser uma das notas mais altas no teste que vai ter nove não é fácil e você precisa de técnica pra fazer isso pensa você vai fazer o IELTS na versão general training por exemplo aí caiu pra você uma carta formal você tem isso eu ensino meus alunos todo aluno meu tem que você bater o olho no texto escreva uma carta para a empresa para reclamar da entrega de não sei o que não sei o que você tem que bater o olho naquele texto e saber isso é uma carta formal no meu primeiro parágrafo eu vou falar isso no meu segundo parágrafo eu vou falar isso no terceiro isso no quarto isso no final eu vou falar isso tem que estar assim na ponta da sua língua no alto da sua cabeça isso não pode ter dúvida por quê? bicho você tem só 60 minutos para escrever dois textos você não tem tempo para ficar divagando não você não pode se preocupar com a estrutura do seu texto não estou querendo dizer que você vai ter que decorar texto mas a estrutura que você vai usar você tem que saber no meu primeiro parágrafo é importante ter isso essa ideia aqui tem que estar no primeiro parágrafo não é o jeito que você vai escrever é a estrutura você sabe que você tem que colocar por exemplo no primeiro parágrafo apresentação aí a forma que você vai se apresentar pode mudar conseguiu pegar a ideia? não decorem não decorem vai dar merda se você decorar já estou te avisando cuidado beleza? óbvio que eu fiz isso aqui para enfatizar cara mas pelo amor de Deus não faça isso isso talvez seja uma das coisas que mais limpa elimina candidato do teste do IELTS te elimina da face do IELTS tá porque você está decorando e isso não só para o writing mas para o speaking no speaking é mais ainda porque no writing os caras são treinados o examinador ele é treinado para analisar textos no writing você ainda está sozinho agora no speaking que você está aqui ó frente a frente se você decorar o negócio eu estou vendo na sua cara que você decorou aquilo ó beleza? thanks mate isso aí cara tranquilo deixa eu ver aqui antes da gente seguir Isabela sempre vai ser carta? se for o general training sim o IELTS na versão general training sempre vai ser carta na parte 1 na task 1 essa carta pode ser formal ou informal mas sempre vai ser carta se for academic aí vai ser um relatório sempre beleza? Vika Pruni eu posso fazer na task 1 e ir para task 2 mas lembrar de algo e editar na task 1? pode você pode voltar se você estiver fazendo art na versão do computador você tem como voltar nela lá até porque tem uma parte importante que você vai revisar lá então você consegue voltar tá? se for no papel você também consegue porque está ali o papel na sua mão o negócio é talvez não dar tempo de você fazer isso por isso que eu falo técnica beleza vamos partir para o speaking aqui para a gente poder finalizar esta live vamos lá no speaking o que acontece você vai passar por 3 partes também tá? no teste do speaking você passa por 3 partes parte 1, 2 e 3 em cada uma delas acontecem coisas diferentes tá? em cada uma delas acontecem coisas diferentes se você responder uma questão da parte 1 do jeito que você responde a parte 3 vai dar errado tá? presta atenção aqui que eu vou te falar como que são os tipos de questões de cada parte lá na parte 1 do seu speaking seu examinador vai te fazer perguntas simples o que que é perguntas simples para efeito do IELTS tá? perguntas simples são perguntas sobre a sua vida a sua vida se você trabalha se você estuda o que você faz o que você gosta de fazer o que você não gosta esse tipo de pergunta pergunta do dia a dia pergunta da sua vida o que você acha e quer saber a sua opinião das coisas pode ficar esperando aí umas 5 a 7 perguntas tá? é o normal de vir depois disso você vai para a parte 2 do teste aqui o negócio já fica um pouco mais tenso porque o que ele vai fazer é te dar um task card ou cue card a gente chama assim também o que que é isso? é um pedaço de papel que tem uma questão e alguns tópicos para você poder falar ele vai te dar um minuto para você poder anotar o que você quiser e se preparar nesse um minuto ele vai te dar um papel com um lápis você vai poder anotar tudo o que você quiser quando vencer esse um minuto ele vai te avisar e aí você acabou um minuto pode começar a falar e aí você tem até dois minutos para falar daquilo será que você consegue falar por dois minutos em inglês de um tópico? já pensou? aqui que é o desafio né? quando você chegar aos dois minutos se é que você vai conseguir chegar aos dois minutos seu examinador vai te interromper vai te cortar tá tudo certo e aí vocês vão seguir para a parte 3 do teste lá na parte 3 são as questões mais complexas do teste aqui em termos de dificuldade são as questões mais complexas por quê? na parte 3 seu examinador vai trazer para você perguntas mais abstratas então não basta você dar uma resposta superficial para o seu examinador igual lá da parte 1 você tem que demonstrar para ele que você consegue aprofundar naquele negócio entende? então na parte 3 você tem que demonstrar que você consegue ir mais fundo nas questões você pode esperar aí também umas 5 a 7 perguntas é o normal né porque o teste do speaking ele dura ali de 11 a 14 minutos não passa disso então nessa parte 3 já vai depender mais do tempo que está faltando para acabar o teste tá coisas para você tomar cuidado no teste do speaking primeira não decore nada não decore nada é importante usar vocabulário avançado? muito um critério inteiro do speaking é vocabulário seu examinador está esperando isso mas isso não significa que você tem que decorar coisas que você não sabe usar direito se você decorar as chances são que você vai usar aquele negócio errado seu examinador vai perceber e aí além de não ter efeito ah isso aqui não valeu porque ele não usou direito ainda vai mostrar para ele que você decorou e aí ele vai diminuir mais ainda a sua nota tá duas coisas conhecimento das técnicas e treino das técnicas aqui cara do speaking só para você ter noção eu ensino 7 técnicas só para a parte do speaking você vê de tão complexo que é o speaking só no speaking tem 7 técnicas que eu ensino porque você precisa conseguir domar controlar a informação que você está dando para o seu examinador de modo mais preciso então tem 7 técnicas aqui que você tem que aplicar então a minha observação é treine com essas técnicas tá deixa eu ver aqui as perguntas de vocês para a gente poder encerrar deixa eu apertar esse negócio aqui gente peraí aí vamos lá deixa eu aqui os examinadores Aline os examinadores do IELTS de speaking quando realizado aqui no Brasil são sempre brasileiros ou vem pessoal de fora para aplicar o teste massa sua pergunta hein Aline ó a gente não tem garantia de que vai ser brasileiro ele pode ser brasileiro ou ele pode ser estrangeiro ele pode ser um nativo a gente não tem como como dizer pode ser os dois tá RFM Lima já estou inscrita muito bem Arissa Soares o Simon passa tanta confiança que você já quer fazer o curso e fazer a prova mas o que por que que eu falo isso ô Arissa que bacana o seu comentário por que 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 é um negócio né por que que eu falo assim para vocês com tanta ênfase porque eu não sei se você conhece mas eu não era professor de inglês sabia disso eu não era professor de inglês eu falei aqui com vocês hoje né no início da live no Brasil eu trabalhava no tribunal de justiça eu trabalhava no tribunal e eu estudava para fazer concurso para a polícia e aí de repente eu decidi mudar falei ah quero ir para o Canadá e aí eu precisei fazer o IELTS então quando eu falo com vocês que eu era uma pessoa igual você que está aí me assistindo eu realmente estou querendo dizer isso porque eu era um aluno que precisava fazer o IELTS eu fiz o IELTS três vezes até eu descobrir que o que eu precisava não era ficar me matando de estudar inglês me matando de estudar gramática mas sim de aplicar técnicas na hora da prova em momentos específicos por isso que eu falo com tanta ênfase para vocês assim porque eu passei por essa jornada então que bacana saber disso aí fica aqui comigo que a gente vai fazer isso acontecer para você também tá deixa eu ver aqui Joyce estou decorando IELTS então eu sugiro que você pare de fazer isso agora de verdade Joyce eu estou falando rindo aqui a gente brincando eu estou falando sério pare de decorar IELTS isso não vai te ajudar e as chances são que isso vai te atrapalhar tá você precisa aprender IELTS e isso é importante agora decorar IELTS não cuidado cuidado ah Simon mas eu vi uma aula sua no Youtube que tem lá 35 idioms 30 idioms você acha que tem uma lá que tem 50 tem mesmo mas olha o que eu disse você precisa aprender idioms e não decorar como que você aprende idioms você pode até ver a aula lá viu lá os 30 os 35 50 sei lá mas se você não incorpora eles na sua rotina de exposição guiada não vale tudo por isso que eu falo com vocês tem que tomar cuidado que as vezes você vai vendo uma lista de palavras aqui uma lista de palavras ali você acha que aquilo vai te ajudar e não vai existe um método pra você juntar todas essas informações de maneira que você consiga aplicar na hora da prova aprender idioms aprender vocabulário avançado é extremamente importante seu examinador espera que você faça isso tem um critériozinho lá que ele quer ver isso só que se você não incorpora isso na sua rotina de exposição guiada o que é exposição guiada é você aprender o idioma já usando o idioma ao invés de só ficar estudando só ficar decorando você aprende porque você está usando tem que ter uma rotina de exposição guiada vou falar mais disso nas lives mais pra frente mas só pra você saber se você não incorpora isso não vale nada é a mesma coisa que você abrir um dicionário pra ficar lendo não funciona beleza? caso seja reprovada no arts quanto tempo pode tentar novamente? seguinte RFM Lima Renata será seu nome? não tem reprovação no IELTS só pra você saber óbvio que a gente fala assim passou no IELTS não passou no sentido de pegar a nota que você queria de ter o sucesso conseguir a nota que você queria mas o IELTS em si ele não aprova ou reprova ele só vai dizer o seu nível aí quando a gente atinge o nível que a gente queria aí a gente fala didaticamente pra ficar mais fácil que passou beleza? só pra entender vamos supor que você não conseguiu lá passar quanto tempo depois você pode fazer? no outro dia se você quiser não existe esse limite tá? você pode marcar por a próxima vez que tiver disponível você pode fazer quantas vezes você quiser não tem limite não tá? deixa eu ver aqui ó e aí eu já falo aqui com vocês tá? a hora de você tirar dúvida comigo é agora então se você tem alguma dúvida digita aqui na live aqui que eu vou respondendo enquanto eu tô respondendo pessoal depois eu já encerro a nossa live aqui tá? deixa eu ver aqui acho que era o Tafarel ali Antônio sua plataforma tem mock test para o reading e listening? sim sim obviamente eu não posso colocar um mock test inteiro né porque isso é um material que pertence a Cambridge eu não tenho direitos doutorais sobre aquilo mas trechos pra você treinar e mock test que eu desenvolvi pra você isso tem eu desenvolvi os mock tests com base nos mock tests oficiais isso tem pra você lá tá? Morgana eu só tenho o básico de inglês é o momento para estudar pra prova do IELTS Morgana vou falar uma coisa pra você é o momento pra você estudar pro IELTS eu te falo 100% de certeza sim sabe por quê? senão você vai cair naquilo que a maioria esmagadora faz que é o quê? tentar primeiro melhorar o nível de inglês pra depois começar a focar no teste do IELTS adivinha? você vai perder tempo você vai perder tempo depois você vai lá no meu canal do YouTube tem um monte de vídeo lá aí você vai lá no meu canal do YouTube e procura lá tem um vídeo da Fabiana que é uma aluna minha acho que o nome do vídeo é assim professora catarinense que passou no IELTS pra ser ou passou no a catarinense que passou no IELTS pra ser professora no Canadá acho que esse que é o nome procura lá pra você ver logo no inicio do vídeo que eu pergunto ela o que ela faz de onde ela é ela fala assim que ela fez inglês por dois anos pra tentar melhorar e aí quando ela foi fazer um teste de nivelamento deu que ela era A1 A1 é o básico do básico do básico olha pra você ver então não cai nessa de tentar melhorar o nível de inglês primeiro não já estude o inglês já aprende o inglês focada na prova é mil vezes mais efetivo pra sua performance beleza? Rafaela achei que era Renato Rafaela muito bem inglês tem vírgula tem ué tem nota pra área de saúde não faço a menor ideia Mirce você tem que saber você é enfermeira tem muito aluno meu que é enfermeira você como que você vai fazer pra saber a nota que você precisa olha só vou te falar aqui muito resumido você tem que olhar com a instituição pra onde você vai ou com o visto que você quer tirar você tem que saber quais são os requisitos pra aquele visto pra aquela instituição porque cada uma é diferente beleza? top demais caso estarei presente muito bem você está dando aula particular não eu não dou aula avulsa thanks muito bem pessoal resolvemos aqui todas as dúvidas falamos aqui dos tipos de questões do teste do White fica ligado pra todos vocês um forte abraço tchau tchau